Boa noite, boa noite, gente. Como é que vocês estão? Esperando a galera entrar, pessoal da meditação. Boa noite. Vamos à última meditação do nosso ciclo de cura. Pessoal firme, né? Fico muito feliz. Boa noite, boa noite. Estive numa meditação, numa live com o Roberto Tiniachique. Depois, quem quiser ver, entre lá nas lives do site do Insta dele. Pra você ver aqui. Meu pai tá hoje aqui. Oi, pai, tudo bom? Meu pai tá aqui hoje. Falei dele hoje na meditação. O que a gente aprende, né? Tudo que eu faço hoje, eu aprendi muito com o meu pai. Motivação. Meu pai é um showman nessa área aí de palestra, de meditação também. Porque ele fazia o pessoal seguir coisas que eram bem direcionadas também pelo plano espiritual. E ajudar as pessoas a crescerem, né? Então, sempre foi esse o lema dele. Então, ajudou e ajuda muita gente. Oi, Sidney, tudo bom? Pois é, eu vi que você escreveu. Olha, pra ser dançarina de Zouk demora, hein? Que eu arranho, né? Mas era gostoso ir lá no Zouk também. Boa noite, Yara, Vivi. Obrigada. Muita paz pra vocês também. Boa noite, grupo. Gente, não se esqueçam, né? Que vocês estão com prioridade. Como eu falei, eu tenho um número de vagas limitadas pra quem quer entrar no curso Relacionamentos Afetivos do Amor na Nova Era. Quem ainda não entrou, entre lá no meu site. Depois, na hora de fechar, vocês põem o cupom AMOR lá no Hotmart. Na hora de fechar, assim, vocês podem ter o curso com 40% de desconto. E daí, como eu tenho um número de vagas, né? Eu... A gente vai ter lives juntos. Então, vai ser bem legal. Quem ainda não fez a inscrição, faça. Porque depois, o que faltar de vagas, eu já vou abrir pra outras pessoas entrarem. Mas, estou dando prioridade pra vocês. Então, entrem lá, tá bom? O curso começa quando você compra. Cada semana é liberado um módulo, porque é muita coisa de uma vez. Vocês não podem assistir tudo de uma vez, porque senão vocês vão ter uma overdose e não vão resolver nada. Então, vocês vão recebendo um módulo por semana. E são 10 módulos. E dentro desses 10 módulos, nós vamos ter duas ou três lives com o grupo pra tirar dúvidas e tudo mais, tá bom? Então, vai ser muito legal, porque são módulos bem fortes, onde vocês aprendem bastante coisa. Por que que tem tantas traições num sistema? Onde começa o sim pra gente se relacionar? Tem meditação em relação ao pai, em relação à mãe. E eu falo lá de diversos assuntos, né? Que vão ajudar vocês a melhorarem, tá bom? Tem gente perguntando onde acha esse mantra. Eu depois preciso mostrar pra você, mas tem um... Se vocês procurarem Satanamá, chama Crown of Divinity. Eu acho o nome do álbum que tem esse mantra. Peraí, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu acho que chama Crown of Divinity. Que tem... Ai, meu Deus, quando a gente escreve um negócio errado... Eu acho que esse é o nome do álbum, tá bom? Pra que vocês tenham aí também. Eu achei no YouTube. Tem no YouTube com esse nome. Acho que é Crown of Divinity. Eu não tô com ele agora, porque daqui a pouco eu vou... Aí a gente já vai... Já vai ter... Aqui, obrigada. É Crown... Crown of Divinity. É... Crown... Of Divinity... Esse é o nome do álbum, tá bom? Quem já fez o curso, poderá participar das lives do próximo curso, sim. Depois a gente vai organizar pra vocês participarem dessas lives, tá bom? Quando a gente anunciar as lives, vocês vão poder participar. Então vamos lá, esperar todo mundo entrar. Espero que vocês estejam bem, felizes. Com todos esses ciclos de meditação. Então, como vocês sabem, ir pra dentro é fundamental. É... Pra que a gente possa ouvir, né? Se conectar com a gente mesmo. E principalmente se conectar com o plano espiritual. Ok. Dica. Na hora de comprar Amor na Nova Era, o local do cupom de desconto é bem discreto. Fica aí em cima das imagens dos créditos. Ah, legal. Boa dica. Vai acabar mesmo? Então, gente. Hoje eu preciso essa semana me estruturar, ver o que que eu vou fazer, né? E daí eu digo pra vocês como a gente vai... De repente a gente vai começar a meditar uma ou duas vezes por semana. Mas por enquanto eu vou fechar o ciclo. E hoje, né? E depois a gente decide o que a gente vai fazer, tá bom? Mas continuem meditando, certo? Continuem meditando com o que eu já mostrei pra vocês. Então, vocês refaçam as meditações, se vocês quiserem. Mas continuem meditando. Ou de manhã, ou à noite, conforme vocês vão achando o que é bom, tá bom? Então, vamos começar, gente? Acho que já tá quase todo mundo aí. Hoje eu quero finalizar com a cura da alma da nossa família. Às vezes eu atendo pessoas que a alma da família, gente, precisa de muita oração. Hoje eu atendi uma pessoa assim, né? Onde muitas vezes a constelação, ela obviamente vai fazer todo o trabalho. Mas precisa ter as pessoas que fazem oração, não só pra si próprias, né? Mas pra alma da família. Assim como a gente precisa meditar pra saúde do nosso planeta. É importante meditar pra saúde da alma da nossa família. De toda a informação que ali tem. De tudo que ali teve de dor e teve de amor. E teve de perda e teve de ganho. De prosperidade, não prosperidade. De saúde, de doença. Então, quando a gente pode orar pra alma da nossa família. Pra que cure, né? Cure, porque eu vejo também, às vezes, muito problema espiritual. E esses problemas espirituais vêm de vingança. De pessoas que têm raiva de alguém da nossa família. Ou tiveram raiva de alguém da nossa família. Querem ser vistos. Foram prejudicados. Então, pra quem não sabe, na constelação familiar, a gente vê que os prejudicados pela nossa família também participam do nosso sistema familiar. Então, de alguma forma, eles são os cobradores, né? Da nossa família. Então, a gente precisa dar um lugar pra tudo o que aconteceu e pedir bastante oração. Tem gente que faz, manda, né? Energias negativas, até através de oração, né? Então, eu já vi gente falando Ah, eu oro pra realmente aquilo sair da minha vida, né? Eu oro pra que aquela pessoa se dê mal. Isso acontece, gente. Então, isso, apesar de ter um nome de oração, é uma energia de inveja ou energia também não querendo, né? Que as relações se dêem certo. Então, é muito importante a gente orar. Mas nós somos muito pequenos pra isso, sabe? Então, a gente pede pro plano espiritual que sabe mais nesse plano divino. Que proteja a nossa família. Que o arcanjo Miguel, né? Com a sua espada, tire tudo o que é negatividade da nossa família. Mas esse não é um trabalho pessoal. É um trabalho que a gente pede pro plano divino fazer. Não é o que a gente faz com as nossas próprias mãos. Inclusive, as feitiçarias que são feitas, as macumbas, né? Falando português, claro. Que a nossa família sofre por pessoas ignorantes, né? E que isso, com a oração, pode ser também quebrado, né? Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então. Então, a gente vai fazer o Om Namor, Gurudev Namor agora. Vamos fazer a respiração. Vamos fazer o Satanamá. E daí, eu vou fazer uma meditação pra cura da alma da nossa família, tá bom? Então, se conecte com o seu sobrenome, com os seus sobrenomes, né? E todos os sobrenomes que fizeram parte, né? Da sua família. Aqueles sobrenomes que já acabaram, né? Bom, então vamos lá. Então, vamos no Om Namor. Então, fechem os olhos. E o Om Namor, Gurudev Namor, pra quem tá aqui pela primeira vez, é um mantra de conexão e abertura pra meditação, de acordo com o Kundalini Yoga. Om Namor. Om Namor. Gurudev Namor. Om. Namor Guru Dev Namor Om Namor Guru Dev Namor Om Namor Guru Dev Namor Om Namor Om Namor Om Namor Om Namor Om Namor Om Namor Em Namor Em Namor glance Prenda a direita, solte azul pela esquerda, inspire verde pela direita, soltem azul pela esquerda. Inspire em verde, soltem azul pela esquerda, inspire em verde pela esquerda, soltem rosa pela direita. Inspire em verde pela esquerda, soltem rosa pela direita. Inspire em verde pela esquerda, soltem rosa pela direita. Inspire em verde pelas duas narinas, soltem cinza pelo topo da cabeça, com todas as memórias que não servem mais. Inspire em verde, soltem cinza. Inspire em verde, soltem cinza. Então, nós vamos fazer hoje o satanamá, sempre focalizando no terceiro olho e vamos lembrar dos sobrenomes que existem na nossa família e que existiram, os seus sobrenomes. E vamos pedir cura através do satanamá. Satanamá, pramadasa, sasesohan. 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 Amém. 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 Então sim, então. Esse mantra. Amém. 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 E aí Permita que Arcanjo Miguel Com sua espada Possa cortar toda a negatividade Toda a tristeza Todas as histórias traumáticas Da nossa família Amém? 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 Permita que tudo tenha um lugar especial de crescimento Mas o crescimento aconteceu E tudo aquilo que ficou traumatizado Permita que o plano espiritual trabalhe Na falta Na perda No medo Na frustração Na desilusão Na falta de saúde Na loucura No abandono Na morte prematura Na falta de vontade De viver E que todas as pessoas que a nossa família prejudicou Ou desiludiu Ou por inconsciência Impediram de que a vida viesse através dos abortos Do desespero Do desespero Que todas essas pessoas que quiseram o mal da nossa família Porque a nossa família prejudicou Todas as memórias de abusos sexuais De mulheres e crianças e adolescentes Que foram vendidas Pelos pais Os escravos Os indígenas Os europeus Os africanos Os africanos Então permita que tudo que já está na hora de ser curado na sua família Que seja curado Não por você Mas por um plano maior Permita que o Arcanjo Miguel Corte toda a negatividade Que ficou das experiências E veja os seus sobrenomes Os seus sobrenomes E o seu nome Começarem a brilhar Carregando toda a consciência Que saiu De todas as relações De todas as dificuldades Também libere Todas as pessoas Que de alguma forma Prejudicaram você E a sua família E que o Arcanjo Miguel Possa cortar todos os laços Que não seja Que não sejam laços De amor Mútuo Onde a sua família E permita que o Arcanjo Miguel traga uma frase para você, usar como um decreto para você. Talvez isso não se mostre agora, mas permita que isso se abra para que você saiba qual é esse decreto e veja o seu nome pessoal, seus sobrenomes brilhando, novos, conectados com a consciência, com a verdade, com a luz. Veja a alma da sua família brilhando com luz. A luz da consciência para todas as pessoas da sua família, os vivos e os mortos. E faze o seu amor. E vá lembrando dos vivos e desejando o bem para cada um. Legenda por Sônia Ruberti 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 O que eles têm a dizer. Então, aos poucos, vocês vão abrindo os olhos. E eu vou ler o... Teve uma hora que eu abri os olhos aqui, era 21 e 21, né? Então, eu vou ler como uma mensagem final pra vocês também, dessa nossa jornada, por enquanto, né? E o número 21 e 21 traz junto a vibração e o atributo das energias do número 2 e 1. E aparecendo dobrado, amplifica a influência do 2, que ressoa com o serviço, o equilíbrio e a harmonia do nosso interior, da nossa adaptabilidade, diplomacia, cooperação. E também da nosso propósito de vida e a missão da nossa alma. Então, o 21 e 21 encoraja você a aprender como verdadeiramente confiar no seu conhecimento interior e nessas mensagens. Identificando o bom e o ruim em você mesmo e o caminho na sua vida. Sabendo dos seus valores reais, dos seus princípios, das suas metas, das suas necessidades. Seja honesto com você. Olhe pra vida de forma objetiva. E use esse despertar para se mover em direção a fazer... Esse é o principal. Fazer as escolhas corretas para o futuro. Comece a entender que você e a sua jornada de vida vão começar a ficar cada vez mais claras para você. Indica que os seus pensamentos são como sementes que estão prontas para germinarem. E é um indício de que as coisas estão indo na direção que você espera. Então, os anjos falam para você manter a fé. E que os anjos estão por trás, né? Apoiando. Aprenda a ser grato por todas as bênçãos. E por todas as bênçãos que vieram. E as que virão. Então, essa é a mensagem para a gente finalizar o nosso ciclo de cura. Todos esses dias que nós passamos juntos, quem participou dos dois ciclos anteriores ou só desse de cura, vocês podem fazer novamente os ciclos se quiserem. E vamos ver o que vai vir próximo. Mas meditem todos os dias. Eu acho que isso foi muito importante para quem tinha dificuldade de meditar. Começar agora a ter um compromisso seu com você mesmo. e meditar, né? Porque isso vai te fazer muito bem. E eu também estou bem emocionada do que eu vi, assim, durante essa meditação de cura da alma, da sua família. E eu espero que isso traga muitos, muitos benefícios para todos vocês. E eu tenho, espero não, porque já trouxe, né? E é isso, gente. Sou muito grata. Nós vamos continuar aqui, né? E vamos ver. Talvez a gente monte um ou dois dias para a gente se encontrar na meditação. Mas deixa eu passar essa semana agora para eu me reorganizar agora e sentir qual vai ser o próximo passo. Tá bom? Então, eu estou sentindo que agora a gente tem que esperar um pouco. E vamos ver depois o que vai acontecer. Vai fazer falta, sim. Mas vamos ver como a gente vai continuar. Tá bom? Gente, então, muito boa noite. Vocês foram demais. Parabéns. Eu não... Foi uma surpresa grata para mim. Ter todos os dias, 170, 180 pessoas do grupo meditando. E isso é só o começo. Então, propaguem isso para vocês começarem a meditar. Formem vocês seus próprios grupos de meditação, de oração, online, por WhatsApp, né? E assim vocês vão vendo a força que isso tem na vida de cada um. Tá bom? E assim, fiquem sintonizados aqui que logo eu vou dando notícias para vocês. Então, é isso. Hoje estamos em 200 pessoas, sim. Gente, gratidão. Obrigada pelo amor de vocês, pela gratidão, pelos bons pensamentos que vocês dirigem a mim. Porque eu também sou muito grata por poder estar aqui com vocês. Se mandar uma mensagem para a Jack, dá para fazer um grupo de WhatsApp? Dá. Vou falar. Então, agora o Diego aqui sugeriu que a gente pode fazer, de repente, um grupo de WhatsApp. Onde a gente pode se comunicar, né? Com os assuntos de meditação. Então, para o grupo de meditação, eu vou pôr o banner. Quem tiver interesse, eu vou dizer direitinho o que vocês vão ter que fazer, tá bom? Amanhã. E daí a gente cria esse grupo de WhatsApp e começa a ver realmente quem tem interesse, né? De continuar. A gente vai bolar algo juntos. Porque não dá, né? Para a gente ficar separado de tudo que a gente viveu nessa quarentena e de tudo o que tem sido. Então, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Assim, a gente conecta de uma forma melhor também, tá bom? Então, eu vou dando notícias aí para vocês. Gente, boa noite. Um beijo para vocês. Tem gente que falou Telegram. É, tem muita gente que tem o Telegram. Também o Telegram é legal. A gente vai ver aqui a melhor forma. Deixa essa semana para a gente se organizar, tá bom? Quinta-feira tem live fechada de novo. Então, fiquem sintonizados. Quem quiser participar, vai ser muito, muito legal. E quem for entrar no curso, entre logo para que eu veja quantas vagas tem para eu anunciar para quem mais quer entrar, tá bom? Preferência para vocês. Gente, um beijo. Até mais. Foi demais estar com vocês. Agradeço a todos os mestres que estiveram presentes nessas meditações de todos os nossos dias. Então, obrigada. Um beijo. Boa noite. Dormam bem. Tchau. Tchau. Tchau.